Item 37, processos 48.500, 883-2817, 884-2853, 881-2810, 876-2851, 877-2851, 880-2875. Alteração de características técnicas das usinas UTE MC2 Camassari 3, MC2 Camassari 2, MC2 Sapeaçu, MC2 Santo Antônio de Jesus, MC2 Governador Mangabeira e MC2 Nossa Senhora do Socorro, outorgadas respectivamente por meio das portarias MME 457-483-490-491-492 de 2009 e 466 de 2011. Diretor relator, doutor André Pertone. Haja vista o êxito obtido no leilão A-5, número 3, 2008, que foi realizado em 30 de setembro, foi outorgado ao UTE MC2 Camassari 3, UTE MC2 Camassari 2, UTE MC2 Sapeaçu, UTE MC2 Santo Antônio de Jesus, MC2 Governador Mangabeira e UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro, o direito de implantação e exploração das usinas aí citadas. As outorgas foram emitidas respectivamente por meio de portarias do Ministério de Minas e Energia, todas relacionadas aí no parágrafo 2º. E por descumprimento aos marcos dos cronogramas de implantação dos empreendimentos, a SFG emitiu os termos de intimação listados de 1019 até 1024, referente às respectivas UTEs, as já mencionadas. E por meio do despacho 4111, de dezembro de 2012, essa diretoria colegiada decidiu arquivar os TIs sobre a condição de que fosse promovida a alteração das características técnicas das usinas e comprovada a adimplência das sociedades controladas pelo grupo Bertin Energia perante a Câmara de Comercialização de Energia. E a terceira condição era assinado o termo aditivo aos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, resultantes do leilão A-5, alterando o respectivo preço para aquele resultante do leilão A-3, para as três condições impostas pelo ANEL. E pela carta 49, de janeiro de 2013, protocolizada na mesma data, as interessadas solicitaram a alteração das características técnicas da usina, compreendendo as respectivas potências instaladas, localizações, os pontos de conexão e os cronogramas de implantação. As interessadas informaram que as usinas ocuparão o site onde estão sendo construídas as usinas componentes do denominado Cluster A2-1, observando-se as seguintes equivalências. Aí é que faz a equivalência entre as usinas do A-5 e do A-3. E mediante a carta 228, de 24 de junho de 2013, e a carta 246, de 4 de setembro de 2013, a carta 269, de outubro de 2013, as interessadas informaram o ANEL o atendimento aos itens B e C do despacho 4.111, ou seja, a de implência na CCE e a assinatura dos respectivos termos aditivos, repactuando o preço conforme exigido pelo colegiado. E por intermédio da nota técnica 279, a SCG analisou os pedidos e recomendou a remessa dos autos ao Ministério para decisão nos termos da portaria 514, que agora é a alteração técnica desses empreendimentos. A análise será conduzida pelo Ministério. A área técnica observou que as usinas foram otorgadas com 176 MW de potência instalada e 103 MW médios de garantia física de energia, constituídas cada uma por 10 unidades geradoras de 17,6 MW. A energia delas proveniente foi comercializada no leilão A-5 2008 para início de suprimento em 1º de janeiro de 2013. A SCG registrou que, conforme solicitado pelas interessadas, as usinas passariam a ser constituídas por 20 unidades geradoras de 8.826 MW cada, o que implicaria a alteração da potência instalada para 176.520 MW em cada usina. Observou ter sido solicitada a transferência dos empreendimentos para o município de Candeias, no estado da Bahia, onde estão localizadas as obras do então denominado Cluster Atu 1, composto pelas usinas decorrente do leilão A-3, as quais foram revogadas respectivamente pelas resoluções aí citadas. E a área técnica apontou que as interessadas pretendiam utilizar os ativos lá existentes para a instalação do denominado Cluster Nova Atu. A alteração de localidade envolveria ainda a mudança de pontos de conexão dos empreendimentos, que passaria a conectar-se nas subestações Camassari 2, em caráter provisório, e Camassari 4, em caráter definitivo, ambas de propriedade da Chesf, conforme informação de acesso apresentada pela Carta 45, de 20 de março de 2013. A SCG observou que o parecer de acesso somente seria emitido pelo ANS após a definição do ponto de conexão pelo poder concedente. E a SCG destacou que a Swiss Corporate Solution Brasil Seguro solicitou que a alteração da localidade não fosse aprovada sem sua prévia consulta e autorização expressa, em atendimento ao despacho 794, de 19 de março de 2013. A área técnica solicitou tanto ao Grupo Bertinho Energia quanto à J. Marlos Schell e Seguladora, essa responsável pelas apólices da usina do leilão A-5, que se manifestassem contra os pedidos apresentados pela Suíça. A Procuradoria da ANEL, por meio do parecer 374, de julho de 2013, concluiu pela possibilidade jurídica de transferência da localização das usinas por não identificar a vinculação entre a apólice do seguro garantia emitida pela Suíça e os ativos físicos das usinas que participaram do leilão A-3. E quanto aos novos cronogramas de implantação das usinas, que está apresentado na tabela 1, a área técnica observou que o novo cronograma de implantação dessas usinas foi determinado pela diretoria colegiada da ANEL por meio do despacho 4.111, de 2012, como condicionante para o arquivamento dos processos de revogação desses empreendimentos. Então estava lá a relação das usinas, a operação comercial do ato legal e a operação comercial proposta, então, pelo despacho 4.111, de 2012. A ECG registrou, todavia, que, por força da decisão liminar proferida nos autos do processo citado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, encontrar-se-iam postergadas por pelo menos 12 meses a data de início de suprimento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, atrelado às usinas, e a exigibilidade das respectivas obrigações na CCE. Dessa maneira, a ECG concluiu não ser possível avaliar, nesse momento, a factibilidade dos cronogramas de implantação das usinas, razão pela qual recomendou que o exame do pedido fosse sobrestado até a deliberação das alterações das características técnicas pelo MME ou a prolação de decisão judicial definitiva. A ECG registrou ainda, na nota técnica 279, que foram atendidos todos os demais requisitos de qualificação técnica e de regularidade fiscal e intracetorial exigidos pela Resolução 390, de 2009. E, em 30 de agosto de 2013, recebi em reunião representantes das interessadas a oportunidade no qual apresentaram as ações empreendidas para o cumprimento aos termos do despacho 4.111, de 2012, e os argumentos que subsidiariam o pedido de alteração das características técnicas das usinas, bem como a situação das respectivas obras. É o relatório. A curadoria. Um tema desse processo que foi examinado pela Procuradoria foi o que diz respeito a um pleito colocado pela seguradora Swiss Red que entendia que não poderia ser feita a transferência de localização das usinas sem que houvesse a sua oitiva em uma manifestação prévia. O que o parecer 374, de 2013, examinou foi esse ponto e entendeu que esses bens não foram dados em garantia, nem poderiam, porque necessitaria de uma anuência prévia por parte da ANEL. Então, a Procuradoria opinou pela desnecessidade de oitiva prévia da seguradora. Em relação aos demais temas, a Procuradoria examinou os subaspectos de legalidade, vistando a resolução normativa em anexo, entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Trata-se do exame do pedido de alteração das características técnicas e do cronograma de implantação das usinas aí citadas, todas elas outorgadas também pelas portarias do Ministério de Minas e Energia e relacionadas. Sobressai que o Ministério de Minas e Energia editou a portaria 132, de 2013, a qual alterou a relação do artigo 8A da portaria 514, de 2011, e estabeleceu que os pleitos de alteração de características técnicas de empreendimento cuja energia tenha sido comercializada em leilões devem ser instruídos pela ANEL e os respectivos processos encaminhados para o Ministério, que poderá autorizar as modificações que resultem em alteração de garantia física de capacidade instalada e de localização. Sobjais os autos que os documentos apresentados estão em conformidade com os requisitos da resolução normativa 390 da ANEL, com o despacho 4.111, de 2012, que estabeleceu as condicionantes, e com a portaria 514, de 2011, do Ministério. Verifica-se ainda que, conforme sustentou a Procuradoria no parecer 374, não há ópice a transferência da localização das usinas. E quanto ao pedido de alteração do cronograma, deve-se registrar que essa diretoria colegiada, nos termos do despacho 4.111, ao determinar a apresentação do pedido de alteração das características técnicas com a utilização do cronograma de implantação proposto na Carta 191 de 2012, de 6 de dezembro de 2012, se manifestou favoravelmente, então, aquele cronograma. O novo cronograma encontra-se, a rigor, materialmente aprovado. A diretoria entendeu que, ao apresentar o pedido de alteração, deveria ser na data apresentada na Carta 191, e datas são aquelas que eu me reporto na tabela que apresentei no relatório. Dessa maneira, não há necessidade de se sobrestar a análise do pedido até a deliberação das alterações das características técnicas pelo MME ou a aprovação de decisão judicial definitiva. A ausência de vinculação entre as matérias justifica o entendimento, haja vista que a alteração das características técnicas pode ser realizada de forma independente da alteração de cronograma, o contrário é igualmente verdadeiro. E a decisão judicial mencionada pela área técnica relaciona-se apenas à obrigação comercial da interessada. Assim, considerando a recomendação favorável da SCG, pela nota técnica 279, deve-se formalizar a aprovação do novo cronograma e encaminhar os autos ao Ministério de Minas e Energia para avaliação dos pedidos de alteração das características técnicas da usina das interessadas. Fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos próximos processos em tela, voto por dar provimento aos pedidos de alteração dos cronogramas formulados pelas interessadas e, consequentemente, pela emissão de resolução autorizativa, como as minutas anexas, a fim de alterar o cronograma físico de implantação das usinas e sobrestar análise do pedido de registro da potência líquida das usinas até a deliberação do pedido de alteração das características técnicas pelo Ministério e encaminhar o Ministério, então, para avaliação quanto à alteração da potência das usinas, da localidade das usinas para o município de Candeias do Estado da Bahia e do sistema de transmissão de interesse restrito e do ponto de conexão das usinas para a subestação Camarçari 2 em caráter provisório e Camarçari 4 em caráter definitivo. Então, aqui o Ministério vai analisar a questão de alteração da potência instalada, que vai passar de 176.000 kW para 176.500 kW, da localidade da usina e da conexão dessas usinas. E o cálculo, então, da potência líquida depende dessa análise do Ministério e, de antemão, tendo em vista que o pleito apresentado aqui atendeu a diretriz da diretoria da ANEL que respeitasse aquelas datas do ofício, já não vejo por que sobrestar o cronograma independente de decisão judicial. É o voto. Em discussão. Agora, esses cronogramas aqui são realistas? Ou seja, a obra está acontecendo de acordo com esse cronograma? Eu vejo aqui que a maioria dos cronogramas tem datas... Isso, já é júri de 2013. MC2, Santo Antônio... Não, qual é a primeira aqui? Está lá embaixo do parágrafo 13. Está embaixo do parágrafo 13. Eu estou olhando os próprios atos aqui, né? Camassari, MC2, Camassari 3, por exemplo, início da operação comercial em 31 de julho de 2013. Portanto, ela já está em operação comercial? Não. É o seguinte, quando a gente fez a análise para viabilizar essa troca de site e determinou... A gente implicou alguns condicionantes para o Grupo Bertin. E entre eles, era que essas usinas obedecessem esse cronograma e trocassem o preço e o que foi feito. Agora, no que diz respeito ao cronograma, eles obtiveram a decisão judicial, Então, que está vigindo... Então, a princípio, pela decisão judicial, esses prazos foram postergados. Mas, do ponto de vista da ANEL, aquela condição que foi estabelecida no despacho 4.111, era que a data de operação comercial fossem essas aí que estão colocadas. Então, do ponto de vista da ANEL, essas usinas estão atrasadas, Ou seja, têm que honrar seus compromissos comerciais e serão objetos de processo fiscalizatório para averiguar o porquê estão atrasadas. Só que a eficácia disso está suspensa por uma decisão judicial. Quer dizer, aqui, na verdade, eu diria que é apenas cumprir uma formalidade e materializar aquela decisão justamente. Porque elas não estão nem de perto acontecendo de acordo com esse cronograma. Isso aí. Quer dizer, então, aqui a gente está, vamos dizer assim, formalizando aquela condicionante que foi a época estabelecida lá no processo de transferência do site. Ok. Em votação... Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu mudar o provimento ao pedido de alteração do cronograma formulado pelas interessadas e, consequentemente, pela emissão de resoluções autosativas a fim de alterar o cronograma físico de implantação da usina o TMC2 Camassari 3, MC2 Camassari 2, MC2 Sapiaçu, TMC2 Santo Antônio de Jesus, TMC2 Governador Mangabeira e o TMC2 Nossa Senhora do Socorro. Também sobrestar a análise do pedido de registro da potência líquida das usinas até a deliberação do pedido de alteração de características técnicas pelo Ministério de Minas e Energia, encaminhar os autos do Ministério de Minas e Energia para avaliação quanto a alterações da potência das usinas, da localização da usina para o município de Candeias, no estado da Bahia e no sentido de transmissão de interesse restrito do ponto de conexão das usinas para a subestação Camassari 2 em caráter provisório e a subestação Camassari 4 em caráter definitivo, ambas de propriedade da CHESP. Próximo item.